E aí, meus gostosas, minhas gostosas! Tudo bem, amor? O vídeo de hoje, gente, é de como preparar um lip-tick caseiro, gente, baratinho, sem gastar nada, gente. É fácil, fácil, fácil. Eu explico detalhamente pra vocês. Lip-tick, lip-tick é aquela mancha labial, sabe? Que as coreanas costumam usar bastante nas fotos do Instagram. Tem rosadinha aqui dentro, as bochechas rosadinhas. Dá a impressão como se fosse natural, sabe, gente? É aquele efeito super top, gente, que é caro. Só que hoje eu vou explicar como fazer um baratinho caseiro, gente, muito especial, que dá super certo. Eu sempre uso nas minhas fotos, tá bom? Beijão aí, vem comigo! Você tem que usar anilina. Gente, de preferência, por favor, a comertiva, tá bom? Anilina. Tem líquido em pó, você que escolhe. Mas eu prefiro usar a de pózinho, que é muito mais barato. Custa apenas R$1,00, galera. Pode usar água, entendeu? Ou glicerina. Mas eu prefiro usar glicerina porque esse pózinho costuma ressecar um pouco a boca. Deixa eu ver a cetona ali aqui mesmo. E você pode procurar um esmalte, tá? Como eu mostrei agora, hein, pra vocês. Lava com acetona pra tirar. E esses que sobrar, que ainda tem bastante glicerina e bastante anilina, a gente guarda para quando acabar... Tá ligado. A gente guarda para quando acabar... Bom, galera, anilina, acabou de ser feita aí, ó. Tá aqui, ficou no esmaltezinho. Ai, errei! Corrigindo aqui, gente. Minha mãe que me corrigiu. Bom! Lipetique acabou de ser feito, gente. Esse aqui, que é o slipetique, tá bom? O caseiro, tá, gente? Uh, meu rosto tá... Ai, que saco que foi! Gente, ignora essa zoada, porque tô arrumando a casa lá atrás. Bom, gente, também de fazer o lipetique, tá bom. Se só pegar na minha cara, que bosta... Aqui, aqui. Bom, galera, esse aqui tá feito, gente. Lipetique caseiro, gente. Dá super certo. O efeito é o mesmo, tá, gente? Ele passar aqui pra vocês verem. Bora passar logo o produto antes que a bagunça fique maior. Vou abrir ele agora. Bora passar na bochecha e nos lábios. Vixe-meu, como é que é só segurar? A mais forte, vamos espalhar aqui. Se é pra ficar vermelha, ela fica bem vermelha, hein? E eu passei demais agora, né? É mais isso aí, gente. Vou ser analida. Para, mãe! Ai, meu dente! Olha a técnica de maquiagem, tá, gente? A gente tirou todo o excesso do dente. Olha como é que fica o resultado. Dependendo do tanto de quantia que você bota, olha. Parece que eu peguei só. Ficou muito mega, gente. Eu amo isso. E muitos meninos me perguntam o que eu uso. Se eu uso blush, qual blush que eu uso. Não, gente. Só uso lipetique, tá bom? Lipetique e na boquinha. Ai, parece que me apertaram. Até fica marcado de sangue. E aí, gente. Parece que apertaram. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amo, gente. Eu amo, amo lipetique. Bom, galera. E esse foi o vídeo da semana, tá bom, gente? Lipetique casa. Espero que vocês tenham gostado. Lembra, vocês botam a vermelhidade. Dá com a boca e a bochecha da sua preferência, tá bom? Quanto mais rosa, mais chocante. Deposita, tá bom? É isso aí. Grande beijão pra vocês. Deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal. Bora chegar até 800 inscritos. E é isso aí. Tchau, gente. Beijo, beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.